Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez vivia um homem rico que pouco se importava com Bhakti, serviço devocional, mas estava muito absorto nas atividades de prazer dos sentidos. Um dia, por sorte, ele conheceu um sadhu que o informou da importância de cantar e ouvir os santos nomes do Senhor no momento final. Então, é dito que dentro do nosso caminho espiritual, dois itens são os mais importantes. Shavana, que é ouvir, e o Kirtana, que é cantar. Então, ouvir significa isso, estudar as escrituras, receber conhecimento do Guru, discutir esse conhecimento com os outros praticantes. E Kirtana, aí sim, você canta, você descreve, você fala, você aplica também isso. Então, nós podemos dizer que o cantar purifica sim, o cantar tem total poder, e o cantar, ao mesmo tempo, pode nos levar até o nível de você sentir a necessidade de atingir o estágio perfeito, que é a relação pura e amorosa com Deus, e finalmente ser transferido para o mundo espiritual. Ao ouvir esse conselho, o homem rico pensou, se todo o propósito desta vida é lembrar o nome do Senhor no momento final, por que deveria fazer isso agora? Deixe-me fazer isso quando estiver prestes a morrer. Então, para garantir que ele não se esqueça do mesmo, ele instruiu seus familiares a cantarem o santo nome quando ele estivesse no leito de morte. Depois disso, ele continuou com seus prazeres mundanos o máximo que pode. Depois de alguns anos, o homem rico sofreu um ataque de paralisia, devido ao qual, ficou acamado em não falar. Mesmo para suas necessidades diárias, ele tinha que usar a linguagem de sinais para comunicar com sua família. Quando ele estava em seu momento final, ouvia-se apenas algumas respirações, ele sinalizou para que cantassem os nomes do Senhor. Mas alguns de seus familiares não conseguiam entender, e aqueles que entenderam, se recusaram a cantar. Eles estavam esperando ansiosamente que ele morresse para que pudessem herdar as riquezas e estavam preocupados se o homem voltaria à saúde normal se eles cantassem os nomes dos santos e assim, eles ficassem em silêncio. Não adianta ficar esperando para depois para se conectar com a espiritualidade. O final pode chegar a qualquer momento e a realização espiritual depende de você e não dos outros.